Pessoal, como é que vocês estão? Tudo em paz? Eu tô beleza! Pessoal, continuando aqui a série de vídeos aqui desse conserto aqui, da onde que foi solto as manilhas, aqui pessoal é uma ponta do aterro ainda, então o período é chuvoso e mesmo com a máquina a gente não consegue fazer essa compactação tão bem feita como um sapo. Então pessoal, estamos fazendo um levantamento aos poucos aqui e vindo com o sapo batendo. Eu queria mostrar para vocês que por mais que a gente bate com a concha, acerta e coisa e tal, pessoal, quando passa o sapo ali, olha lá, o compactador, olha o tanto que afunda ainda, né? Aqui é um empreendimento grande pessoal, e assim, isso aqui já é um retrabalho, para não haver mais um retrabalho, nós estamos fazendo aqui conforme manda no manual, tá? Essa terra daqui é silt, então é uma terra que não soca direito, né? Não compacta direito. Então a gente trouxe um cascalho de fora ali, estão misturando nela, estão misturando um pouco de terra amarela também. Então pessoal, eu tô fazendo esse vídeo hoje um pouquinho diferente dos demais que a gente faz aí sempre, mas para mostrar a relevância do que é um trabalho bem feito, né? Não é um trabalho tocado, de qualquer jeito, né? Então risa aí, sempre quando você for fazer um trabalho, pera, vou deixar a porta fechada aqui, se é quando você for fazer um trabalho, fazer com o máximo de qualidade possível para não ter retrabalho. Isso aqui, vamos falar, já é o prejuízo para o dono da obra aqui, do empreendimento, né? Que tá fazendo um retrabalho. Mas dessa vez nós estamos compactando, fazendo tudo direitinho, para não haver outros tipos de problemas, né? Não que não possa haver, que natureza, quem manda é a natureza, né? Agora a nossa parte a gente tenta fazer o máximo bem feito possível. Tá bom pessoal? Ali ó, a gente colocou uma camadinha de terra mais fina, aqui. E tá socando essa camada de terra em cima do chão firme. Aqui onde tá a concha, se vocês repararem aqui, ó. Aqui já é chão firme. Então tô levantando aqui uma camada aqui de uns 15, 10, 15 centímetros. Vem com o sapo, bate. 10, 15 centímetros, vem com o sapo, bate. Para poder fazer essa compactação. Uma vez que a terra aqui ainda se encontra com uma resistência e uma quantidade de água grande, o perigo é chuvoso. Tá bom pessoal? Eles já passaram ali duas vezes, ali, em cada etapa aqui. Eu vou esperar eles darem mais uma volta aqui. E vou encher mais um pouco, para eles poderem socar mais um pouco ali. Bom, aquela fase lá de cima, lá onde que eles estão agora, já tá quase com uma altura boa. E como o período tá chuvoso, a gente não sabe o quanto que vai vir a próxima pancada de chuva. Nós vamos subir ali com umas duas manilhas ali. E já ir colocando elas, porque se vier uma chuva aqui de repente, a gente perde o serviço que foi feito. Tá bom pessoal? Curiosidade, compactação é importante? É, é importantíssimo. Dependendo do tipo de terreno, então, olha lá o tanto que afundou, que tá afundando. É mais importante ainda. Tá bom? Olha lá pessoal, olha como é que afundou, onde que soca. Ali é o trilho que a água passou, né? Então afundou bastante. Eu vou subir aí e pôr mais uma camada aí pra eles. E aí Pessoal, essa primeira camada aqui do banal é a terra que não é silt, ó. É essa terra aqui de cima aqui, ó. É uma terra amarela lá. Então essa terra compacta bem. Então pessoal, é importante que faça uma mistura pelo menos, já que você não tem a possibilidade de colocar tudo de um padrão só. Agora eu tô fazendo o vídeo, não é o telefone tocar não. Tá bom pessoal? Então é importante você colocar uma terra de compactação. Então é só cá... Não é só cá... No mole. No período todo churroso, não tem jeito, ó. Vou passar a terra de cima aqui na amarelinha aqui, ó. E a amarelinha aqui, ela compacta tá bom. Mesmo que caia um pouco de silt junto ali, não... Não tem problema. Tá. Mas essa camada de piqueira aqui a gente já garantiu aqui uma impactação melhor, até porque aqui vai afundar bastante. Tá bom pessoal? Tá bom pessoal? Aqui já tem um caminho que dava um pouco, assim. Boa! Fazer essa... Essa colocação dessas manilhas aqui, pessoal. E até que... Faz até que sobe. Um pouco. Demora um pouco. Mas pessoal, ó. Eu já soco com a concha, hein. Olha lá, ó. Tá? Faço uma compactação com a concha aqui também, ó. Pra dar uma ajuda. Tá? A máquina tem 4 toneladas, pessoal. Vocês vê que eu tô apertando aqui. A máquina pôde até pra cima, mas não adianta não. Tá? Se não compactar com o saco ali numa situação dessa. Tá? Não resolve. Tá? Não resolve. Não resolve mesmo. Porque a terra é igual... Ela tá com um efeito como a mola. na hora que você aperta ali e ela vai, na hora que você levanta, ela solta. Tá? Ela solta. e ela vai e volta. Ela vai e volta. Ela vai e volta. Tá? Ela vai e volta. Tá bom, é só a terra amarela que me interessa aqui, tá, se eu puder pôr dessa terra amarela aqui dentro, vai fazendo aqui um truque mais bem compactado. Só que aparentemente no vídeo parece que a camada tá mais grossa, mas na hora que tem, tem que ver o sapo ali se tem a fuga, tá, eu tenho que trazer aquela camada que tá vindo lá de cima pra cá, o preenchimento aqui é uns 700 centímetros por cá na ponta, é necessário. Então eu tento deixar mais alinhado o possível, porque aí com o sapo ele já vem batendo ali, ó. Tá bom, o sapo já vem batendo e... Não precisa fazer com a enxada ali, ó. Tem uma linha aqui, ó. Eles trouxeram essa linha aqui pra fazer o alinhamento. Tem uma linha aqui, ó. Olha lá, ó. E atrapalhar as poladas aqui. E até se perceber que eu tô tirando essa linha aqui, é ruim, cara. É, mas tem um jeito que eu tô no carro. Carro! Sortei ela. E aí, pessoal. Desse jeito aqui, ó. Aqui nessa ponta aqui, dentro da uns 15 centímetros. Já que subi o óleo de terra aqui. Aí eu vou dar uma apertada nessa terra aqui, e esse ruim batendo já de novo. Ó. Já alinhei. E aí, ó. Tchau, tchau. Olha só, parece que tem que bater ali mais um pouco Pra encher mais um pouco ele de novo Bater mais um pouco ali Essa parte aqui Que lá se precisar encher Aí nós já põe umas 3 Tá, então beleza Deu pra mim aqui Ainda tem que subir aqui nessa ponta Uns 30 centímetros Vai lá onde que você bateu Você bate aqui Aí nós joga lá e vem trazendo Põe lá umas 12 E vem pro chão e vem pra bater Bate aqui onde que eu espalhei essa aqui agora Que ele já faz preenchimento Vai que vem uma chuva aí Tá por solta Pessoal, vídeo desse foi... Vídeo de hoje foi esse Um baita abraço pra vocês Tchau, obrigado